Olá pessoal, ainda falando sobre o livro do Raymond Brown, Introdução ao Novo Testamento, vamos falar um comentário aqui sobre a carta de Pedro. A carta de Pedro, primeira carta de Pedro, que em 3.18 diz assim, Cristo sofreu a morte no corpo, ressuscitou pelo Espírito e assim foi também pregar aos Espíritos em prisão. A saber, aos que foram incrédulos outrora nos dias de Noé, quando Deus, em sua longa animidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca. E depois, em 1 Pedro 4.6, eis porque a boa nova foi pregada também aos mortos, a fim de que sejam julgados como homens na carne, mas que vivam no Espírito, segundo Deus. Então, existe essa relação, né, de que Cristo foi pregar nos infernos, no inferno, né? Alguns outros trechos do Novo Testamento também indicam que Jesus, depois da morte, naquele intervalo entre morte e ressurreição, naqueles três dias, ele também desceu as profundezas da terra. Isso aparece em Romanos 10.7 e Efésios 4.9. E de lá, ele retirou os santos mortos, Mateus 27.52 e Efésios 4.8. E triunfou sobre as forças angélicas más, Filipenses 2.10. Entre os apócrifos do século II, nós temos a ascensão de Isaías, que também trata desse tema. Ódides de Salomão, Cristo abre as portas que estavam cerradas e aqueles que estavam mortos correm ao encontro. Melitão de Sardes, em considerações sobre a Páscoa, capítulo 102, ele fala que Cristo diz, Eu sou aquele que pisoteou o inferno, acorrentou o homem forte e resgatou as pessoas, levando-a para o alto do céu. O Evangelho de Nicodemus, outro apócrifo, traz uma narrativa inteira da descida de Cristo ao inferno, a fim de libertar os santos do Antigo Testamento. No século IV, uma oração foi inserida no credo dos apóstolos, que é a desceu a mansão dos mortos, que consta ainda do credo atual. Porém, Raymond Brown diz assim, A expressão é curiosa, pois a igreja jamais decidiu o escopo exato de tal viagem. Então, desceu a mansão dos mortos. Não entrou em detalhes como é essa história. Com efeito, algumas igrejas modernas suprimiram a frase, considerada sem sentido para a fé contemporânea. Trata-se de uma reação exagerada, pois é um modo de expressar figurativamente que a morte de Cristo afetou aqueles que viveram antes dele. Então, Raymond Brown não entende isso como literal. Ele entende como figurativamente. Os dois textos de 1 Pedro, 1 Pedro 3, 18 e 4, 6, referem-se à mesma pregação. E qual é a relação entre tais textos e o artigo da fé? Essas são questões que procuramos responder agora. Durante os três dias, da sexta-feira da noite até domingo pela manhã, em que seu corpo permaneceu na sepultura, Cristo teria descido ao lugar dos mortos. É uma proposição que abre duas importantes interpretações. Com que finalidade ele fez isso? Primeira, por razões salvíficas. E segunda, por razões condenatórias. Por razões salvíficas. Essa é a interpretação mais antiga, que data do século II. No evangelho de Pedro, quando Cristo é retirado do túmulo por dois anjos gigantescos, e seguido pela cruz, uma voz do céu pergunta, Fizeste o anúncio aos adormecidos? E a cruz faz referência e responde, sim, a cruz responde. E isso no evangelho de Pedro. O contexto sugere que a pregação seria benéfica, conforme afirma claramente Justina em diálogo, capítulo 72, escrito por volta de 160. Clemente de Alexandria apresenta a primeira interpretação de Pedro 3,19, dessa forma, uma visão que Origenes, para quem o inferno não é interno, julgou interessante. Uma modificação da abordagem, a fim de evitar a implicação acerca do inferno, sustenta que Cristo foi ao limbo, e não é um inferno. Para anunciar aos santos, e não a todos os mortos. Segunda possibilidade, por razões condenatórias. Bom, se se interpreta 1 Pedro 3,19, a luz de 1 Pedro 4,6, pregar aos espíritos aprisionados é o mesmo que evangelizar os mortos. E certamente tem um caráter de salvação. W. Dalton declara veementemente que os dois versículos não se referem ao mesmo acontecimento. Em Pedro 4,6, Cristo não faz o anúncio. Ao contrário, o versículo refere-se à pregação sobre Cristo, que é a proclamação do evangelho. Os cristãos que aceitaram o evangelho e depois morreram estão vivos a olhos de Deus. Já 1 Pedro 3,19, é Cristo quem faz a proclamação, mas aos espíritos encarcerados, sem nenhuma alusão aos mortos. Na linguagem semítica, espíritos é um modo inusitado de se referir aos mortos, com maior probabilidade de se referir aos anjos. Então, a referência à desobediência aos dias de Noé sugere que estes são anjos, ou filhos de Deus, que agiram mal ao manter as relações com as mulheres na Terra, conforme Gênesis 1,6,1, uma maldade que levou Deus a enviar o grande dilúvio, do qual Noé foi salvo. Na mitologia judaica pré-Novo Testamento, a história desses anjos maus é magnificamente elaborada. Por exemplo, Deus juntou os espíritos e encerrou com enorme poço sobre a Terra, até o dia que eles seriam julgados. Isso também aparece em 1 Enoque e no livro dos Libileus. Em 1 Pedro 3,19, o Cristo ressuscitado desce até lá para programar sua vitória e esmagar as forças satânicas. A imagem é semelhança à de João 16,11, em que o retorno de Jesus para Deus assinala a condenação do príncipe deste mundo. E a de Apocalipse 2,5, 12,5, em que quando o Messias nasce, é elevado ao céu, o mal e seus anjos são derrubados. Em minha opinião, essa é a explicação mais plausível. Então, Jesus foi pregar aos anjos e não aos mortos, aos que haviam sido mortos, mas aos anjos. Essa é uma segunda interpretação. Então, aqui está mais ou menos resumido como interpretar essa descida de Cristo ao inferno. Primeiro, Raymond Brown considera essa passagem figurativa e depois ele admite que possa haver uma referência aos anjos. E aí, traçando um paralelo com Enoque e com o livro dos Jubileus. Então é isso. Muito obrigada, então. E aí, tá bom.